E fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Tecmob e pessoal nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você pode resolver aqui no Instagram Quando a sua conta é bloqueada, seja lá qual for o motivo, se você comentou muito e deu a ação bloqueada ou se ela está suspensa, não importa Nesse vídeo você vai aprender a como resolver esse problema, mas antes eu quero pedir para vocês já irem deixando o like aqui abaixo, inscrevendo-se em nosso canal e ativando as notificações Porque assim de ser novos vídeos, vocês vão ser um dos primeiros a serem notificados, ok pessoal? Bom, para você estar resolvendo esse problema, é bem simples, você vai acessar o seu Google, ok? Ou o navegador de sua preferência e você vai estar pesquisando aqui por o Tecmob e pesquisando aqui por o Tecmob você vai tocar nesse primeiro resultado, tá? Clicando aqui no primeiro resultado, você vai vir e vai acessar conta do Instagram bloqueada e acessando essa guia aqui você vai rolar para baixo Até você chegar nessa opção aqui de recuperar conta bloqueada e você vai tocar aqui em guia ajuda da meta, ok? Ele vai te levar para essa guia do Facebook, tá? Você vai estar se perguntando mais do Instagram, porém o Instagram e o Facebook ele faz parte da mesma empresa, tá? Aí como vocês podem ver aqui ó, minha conta do Instagram foi bloqueada, ok? Então ele leva você para uma guia do Facebook, porém é para você resolver o problema aqui do Instagram E aqui você vai preencher com o seu nome completo, o seu e-mail, seu nome de usuário do Instagram, o seu número de celular E aqui você vai informar o motivo que sua conta foi desativada, vai estar solicitando a reativação da conta, ok? Então vocês é só clicar aqui por fim em enviar e você vai estar resolvendo o problema, eles dão uma resposta aí rápido para você Então é isso, eu vou fitando por aqui, espero que tenham gostado, se gostou curte, compartilhe E não se esqueça de se inscrever em nosso canal E não se esqueça de se inscrever no canal A CIDADE NO BRASIL